Se resumir, guerreiro guardião Assista lá no Brasil, me disse ao coração Que o direito é certo do que o homem que deixou aqui Passar o número é a ordem que desce perdão Resumir, acabar dessa missão Orixá Nacional, o povo da casa real Cantou lá na rua do Rio, a bola da esquerda Que o mestre está lá de um solo no meu coração Parece que eu sou zumbi dos palácios como o mar O homem superior nos queimamos com o Brasil Só eu sou eu sou eu sou eu sou eu de mim Não é assim que se repita Exemplo do céu e dos países como eu Sou eu, orgulho de zumbi Porque de amor e de mudança Sabe, sabe, sente, amando Sabe, sabe, sente, amando Quando você passa eu só vejo você Essa leia dura, eu sou você Sempre pergunte Seu assunto das óticas, eu sou rir Eu te cargando se você perceber Constantemente Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade Você vai te tocar A luz do amor A felicidade A melhor que eu E seu amor vencer Todos os preconceitos Você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Você me cantiga Eu te carguntei 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 Você seja feliz Seja feliz Seja feliz Eternamente Mas você não é capaz de aceitar Mas você não é capaz de aceitar A felicidade Você vai te tocar Eu te carguntei A luz do amor Eu te carguntei 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 Você não é capaz de aceitar Eu te carguntei Eu te carguntei Amor da vida, amor de paz Amor de paz, amor de paz Amor da vida, amor de paz Hoje o nosso amor vai vir Já superamos pelo que você Salve, garanteiro, desejo chorar Hoje essa paixão só nos prenda Amor da vida, gente Pra gente se dar Você no meu escudo, eu sou a sua espalha Eu sou da minha curva, eu sei você sou nada, sou nada Amor de paz É tanta vida, amor de paz Não tem saída, amor de paz É tanta vida, amor de paz